Se os cartéis estão usando o Everblade de novo, faz sentido. Grande, vazio... Olha, agora o que nós precisamos fazer é encontrar o Neltz. Você acha que Neltz está trabalhando com os cartéis? Não, não. Os cartéis têm as suas próprias vias de distribuição. Isso é outra coisa. Então, sabe alguma coisa do Neltz? A família Rita saiu da escola de cinema, começou tentando financiar o dinheiro com os meus produtos. Deixa eu adivinhar. Ele esqueceu de fazer o filme. Não, ele fez. Era uma merda. Bom, aí ela deu uma explicação pra gente, né, que o cartel está usando de novo o pântano de Everglade. Então, você vê que a segurança aqui está meio frouxa e os caras viram o potencial pra poder usar isso de novo. Eu preciso te perguntar um negócio. Aqui tem uma casa. Vamos ver o que tem aqui. Uma garota vai em encontros de vez em quando. Você saiu com o Tyson? Eu conheci ele numa festa. A gente saiu junto uma vez. Bom, duas. Duas saídas oficiais. É, você saiu com um traficante. Negociante de cocaína. Quando é que ele descobriu que você era policial? Quando descobri que ele era negociante de cocaína. Olha, acredite ou não, ele não é um cara mau. O que eles estão guardando nesses barris? Achamos aqui mais um barril. Corante de roupa. O que que tá fazendo aqui? A menos que o Neltz tenha uma fábrica de trabalho escravo, eu não faço ideia. Algo tóxico aqui pra alguma finalidade que ninguém ainda sabe. Você viu que ela contou aí a história do... De como ela conheceu o traficante e... Engraçado, né? Porque ela conheceu o cara, é policial e ele é um traficante. E aí prova que os opostos realmente se atraem, né? Uma obra do acaso. A gente tá quase perto de algum outro ponto aqui de provas. Acho que temos que subir ali, né? Provavelmente. Será que vamos ter que usar a tirolesa de novo aqui? Um quilo de cocaína aqui, né? O pessoal do Neltz estava coletando a amostra das mercadorias. Opa! Vamos já pra outro lugar aqui. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Nossa, olha só isso. Os caras não tem smartphone. Os caras não tem smartphone. Por que nós vamos simplesmente deixar ele aqui? Foi por isso, então, que a Kai disse sobre a bota de tortura que a gente achou um pouco antes, que podia ser do Leo. Talvez a gente tivesse... Acho que a gente tinha que ter encontrado isso antes de ter encontrado aquilo. Aí uma pequena falha de continuidade do jogo. O que eu sei é que o corpo daquela bota está aqui. E a bota está lá. Só não sabemos onde estão as pernas. Vamos voltar para o barco, então. E seguir em frente. O Dalski, o capitão Dalski, também é um cara... Um sujeito meio estranho, né? Desperta algumas suspeitas. Assim como todos os personagens até agora. Inclusive o próprio Mendonça. Nenhum deles parece ser inocente. Mas o Mendonça parece que ainda não entrou nesse lance da corrupção dos policiais. A Kaija demonstrou várias vezes que ela está meio no rolo. E o capitão com esse lance de levantar um arquivo do meu passado, né? Do passado do nosso personagem protagonista, também soa estranho. Como se ele quisesse alguma garantia aí, né? A gente já passou por aqui. Vamos atrás daquela prova que está aparecendo no mapa. Que é aqui e que é um lugar grande, hein? Olha só o tamanho disso aqui. Investigue as pistas. Beleza. Vou subir agora e dar uma escaneada daqui de cima. Não estamos só. Taneia os alarmes. Aquele alarme vai chamar mais deles, a menos que você os desative. Vamos lá. Tá, achamos os alarmes aqui. Uma pista aqui. E aqui o cara que a gente tem um mandado também. O que eu não consigo entender é o que o Remy faria sem a oferta deles. Vamos avançar em silêncio. É, mas não dá pra ficar fazendo isso pra... Vamos avançar em silêncio. Dessa parte aí que eu gosto. Vamos na furtividade, pelo menos até pegar esse cara da algema. Caramba, estamos no meio da água. E daí a gente pode tentar desligar esse alarme também pra não correr riscos. O cara da algema está se movimentando. Outro aqui em movimento. Esses dois aparentemente estão parados. Um mexendo na pista, que é esse barco aqui. E o outro fazendo vigia daquele lado esquerdo. Vamos tentar pegar este aqui. Vamos ver essa pista, o que que é? Era o barco manchado. Eu não acho que essa é uma pintura personalizada. Este barco andou flutuando em águas quimicamente tratadas. É, a parte de baixo do barco. Provavelmente eles passaram com esse barco onde eles despejaram aqueles barris de corantes e de produtos tóxicos. Vamos pegar este aqui também. Boa, um a menos. Vamos. Aparentemente aqui não tem ninguém nos olhando. Ah, tem um cara ali, olha, na frente do carro. Então peraí, vamos dar a volta aqui. Vamos com calma. Você viu aqui? Hum, tomara que ninguém tenha ouvido, hein? Ah, acho que não. Acho que eu fui rápido o suficiente. Vou aproveitar aqui para desligar o alarme que está do nosso lado. Boa, alarme desligado. Agora ninguém mais vai poder chamar alguém. Então vamos pegar este aqui. Eu curto esse lance da furtividade. Apesar de não ter nada a ver com o universo histórico de Battlefield, é muito legal poder fazer alguma fase assim. Você precisa de um pouco mais de raciocínio, né? Não é só sair atirando igual um doido. Isso me lembra muito o Comandos, um jogo meio antigo que você controlava os soldados. Que não é nem terceira pessoa, é uma vista aérea. Não sei se isso pode se chamar de terceira pessoa. Mas era muito legal que você tinha que tomar cuidado com a visão dos outros personagens, dos inimigos. para poder dar seus passos para frente. Olha ali, o cara está ali, aparentemente ele está... Tem uma pista ali na frente também. Aparentemente ele está bem tranquilo. E distraído. Foda-se amigo. Toma essa algema então. Boa, pegamos mais um. Vamos investigar esta pista. Equipamento de teste de água. Esse lugar foi testado. Recentemente. Não é tão tóxico assim. Corrupção no setor imobiliário da Flórida. Quem diria. Nossa, aí já misturou assuntos, hein? Bom, vamos mais para frente. Tem mais uma pista por aqui. Que eu estou... Aqui, achei. Anotação presa com um punhal. Neltz deve dinheiro, Todd Springer. Então tem outras pessoas atrás do Neltz. Vamos saber. É, o Neltz está subornando um jornalista aí. O caso já saiu da esfera do tráfico apenas e está na política, nos jornais e tudo mais, né? O que é isso? Tecnologia ultrapassada. Essas coisas devem pegar sinal aqui fora. Era para o cara ir para um estádio, para uma reunião mais tarde. O estádio mais próximo é de volta em Maiano. Eu não acho que é o que isso significa. Bom, hora de seguir adiante. Espera aí. Acho que ele quis dizer o parque aquático. Parque aquático? Tinha essa grande arena na água. Minha mãe me levou lá umas dez vezes quando era criança. Eles tinham cães que andam na água e o caralho. O quê? Nunca ouviu falar? Cresci em um deserto. Precisamos de um barco. Olha aqui. Mais pistas. Envelope. O Nelts andou comprando terras por toda essa área. Hemi Nelts, Lorde do Pântano. O que é isso? O Lorde do Pântano sou eu, pô. Pântanos. Por isso que eu estou me sentindo em casa aqui. Hehehe. Bom, aparentemente pegamos todas as pistas. Ela já saiu correndo na frente, então vamos segui-la. E acho que parece que tem uns caras ali na frente. São três. Três suspeitos. Eles aparentemente estão olhando para o horizonte, né? Se são três eu posso dar um grito de prisão aí para eles. Vamos ver se eles ficam parados e soltam as armas. Só tem que tomar cuidado porque você tem que pôr a mira nos três até eles soltarem as armas. Não é tão simples quanto parece. Não se mexa! Toma cuidado! Esse cara é maluco! Só vamos nos acalmar um pouco, certo? Agora eu não posso bobear. Tenho que logo pegar outro rápido, senão eles sacam a arma que nem aconteceu lá no começo. E ela não te protege disso, né? Boa! Tudo tranquilo. Então, acho que a partir daqui a gente... Olha, tem uma arma aqui, uma... Umpas! Essa eu quero, hein? Vamos para o... ginásio aquático que eles acabaram de conversar. O estádio é ao norte daqui. Aguente firme! Já estamos aqui no Miami Aquatic Stadium. Uma coisa abandonada no meio do pântano. Uma estrutura gigantesca. Vamos em busca do Nelts. Por enquanto aqui não há nada. Tá, beleza. A gente já tem um cara aqui. Não vou demorar para pegar eles. Dois, três... Quatro... Tem vários caras aqui pela frente, hein? Infelizmente, os dois barcos se cruzaram. A corda do tigre passou por cima da corda das garotas. E quando vimos, uma das garotas perdeu a mão. As outras garotas pularam na água para tentar achar a mão. E como era de se esperar, o tigre nadou até a confusão. Isso meio que piorou a situação. Mas o lugar fechou logo depois disso. Que história sinistra, hein? A história desse lugar aqui. Acho que ele estava contando esse episódio do tigre porque aconteceu aqui, né? Olha, tem as arquibancadas e as coisas aconteciam aqui nessa parte da água, eu acho. Aqui tem dois caras, um de frente para o outro. Do jeito que o Remy está agindo, eles vão vir com metade da força. Não se mexa! Mas que diabo é isso? Eu fico com o outro. Ah, fala sério, você é um policial? Sim, sou um policial, cara. Será que eu preciso pegar estes aqui? Porque aqui são quatro. Há um outro lá em cima. Vamos ver, peraí, o que que a gente vai fazer agora? Talvez seja melhor pegar aquele que está lá em cima. Ah, tem um alarme aqui. Eu nem quero saber o que festa é essa. Eu vou tentar pegar este cara aqui. Antes de algo ruim acontecer. Vamos desligar aqui. Beleza. Bom, vamos manter estes alarmes desligados. E estes quatro, hein? O que que eu faço com eles? Eu não posso mandar os quatro ficarem parados. Teria que ser algo... Quer saber? Eu vou fazer uma coisa feia. Eu quero que este outro cara vá também. Mas que porra! Ah, ele quase me viu. Bom, eu quero que se dane, vai. Tô cansado já. O Melts está correndo, então vamos atrás do cara. Resolvemos a situação aqui. O Melts parece que está aqui. Por onde que entramos? Ah, por aqui. Melts, vai! Mãos pra cima! Continua pra cima! Mendoza, certo? Me poupe! Eu acertei o acordo de história. Seus amigos são foda, hein, Mendoza? Espera, que acordo? Sou fantasma pra você. Tá me ouvindo? Caralho! Vou chamar um helicóptero. Vamos encontrá-lo antes que vá longe. O lugar não tem muitas janelas, então fumaça deve funcionar. Quero uma equipe de três homens indo aqui e outra aqui. Snipers. Aqui e ali. Parece que o Stoda tem tudo controlado. Que se foda. Pegamos ele primeiro. Nick? Você tem certeza de que tá trancado antes exibido? Olha o que o Nick fez, hein? Avançou contra as ordens do chefe. E agora é tiroteio, né? Falei pra deixar com a gente! Eita! Caramba, velho! Tem muita gente aqui. Eu não tenho uma granada pra jogar nos caras. Beleza! Beleza! Vamos indo! Ai! Aqui tem uma granada de gás! Peguei um lá em cima. Acho que tem outro aqui embaixo. Porra! Porra! Os caras não morrem de jeito nenhum. Será que eu tenho alguma pista por aqui? Não? Ah! Tem um cara aqui na direita. Boa! Limpamos! Vamos! Estou subindo. Vamos lá, moça! Tem gente aqui, hein? Os caras já sabem que eu estou aqui, né? Consegui pegar um. Boa! Mais um. Opa! Ai! Aqui não é um bom lugar pra ficar. Batei pela canela. Opa! Tem um cara de escopeta aqui. Atrás de mim. Caramba, ele fica enroscando o pé aqui nessa caixa. Vai! Tamo limpo! Beleza! Pera aí, para onde eu tenho que ir? Para cá. Vamos subir? Vamos! A trilha sonora desse jogo está legal, hein? Tem um que assumir aqui. Sai daí, moça! Quem é esse cara? Efetuando a segurança do perímetro, teremos uma brecha posição em instantes. Nós cuidamos dele. Esse cara é maluco. Em posição para invadir pela porta da frente. Porrem ele! Ei, ei! Vamos! Pega ele! Está tudo pronto. Vamos bater na porta da frente. A vontade! Mais um aqui. Boa! Estamos dentro. Olha só! Os corpos enfileirados aqui. Opa! Tem mais alguém ali, hein? Aí! Toma cuidado! Eu estou ouvindo ele. Que merda! Beleza, aqui não tem nada. Não tem nenhuma pista. Vamos lá. Nel! Baixa a arma! Ei, 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 ei! Já! Eu aceitei o acordo. Você, Stoddard. Leva tudo. Eu estou dando fora daqui. Abaixa a arma e poderemos falar sobre Stoddard, o acordo e o que você quiser. Nossa! Mas que merda foi isso, Stoddard? Parece que acabei de salvar sua vida, Mendoza. Ele estava se rendendo. Deixe em paz, parceiro. E eu digo que você estava em perigo. Certo. Ele era perigoso porque estava falando sobre o seu acordo. Isso aqui é, Tony. Nem fudendo. Não, não, não. Eu estou curioso. Melch, disse alguma coisa interessante, Nick? Acabamos aqui. É, eu ouviria sua parceira. Ela é uma moça esperta. Toma. Antes que venham pegar as provas. Está brincando. Toma aí, Nick. Parabéns por um trabalho bem feito. Moça esperta. Agora vejo por quê. É... O que você faria no lugar dele, hein? A seguir em Hardline... Você confia no Doss, certo? A sua parceira, ela está em perigo. Significa que vamos ajudar. Solta a maldita arma! Sentimento com ela do fabricamento! Segundo. É Com a mais kita poder. Foi uma coisa que lembrana. Enhanço. discrete 심parência amigoção! Obrigado.